Aquilo tudo que a gente reclama com os alunos hoje Fazia também, né? A mesma coisa, eu estava tocando E pegava repertório que não era meu Me lembro uma vez, o meu pai começou a fazer Quarteto com o Claudio Cruz, Quarteto Amazônia Chegava no intervalo ali, no almoço Eu descia e o Claudio Cruz falava assim Eu estava com 13 anos tocando Sonata de Beethoven Um concerto, Mozart, Salmarão, uma coisa assim Aí ele falou, eu ouvi um concerto tchecórdico Hoje lá, aí eu falo assim Não, não fui eu Como não foi você? Não, não toquei tchecórdico Mas eu ouvi, deve ter sido Meu irmão, meu irmão, violoncelista E eu tentava ver Meter um migué no Claudio Cruz Não, você está ouvindo coisas? Foi vocês aí Hoje ele é professor universitário da Unicamp Universidade Estadual de Campinas Ele conta como que foi O processo de alguns meses Para poder se tornar o professor de violino Da Unicamp Conta também como foi ser aluno do Paulo Bozizio Ainda com 10, 11 anos de idade Por alguns anos Como foi estudar violino na França Fala sobre o humor e a educação dos franceses Fala também sobre qual violino que ele usa hoje O breu que ele gosta O tipo de cordas Ele comenta também sobre tocar com espaleira Ou sem espaleira E ele fala também do momento que ele teve um clique Onde ele aprendeu o que era estudar violino Pega papel e caneta Porque esse episódio está recheado de ideias Para você anotar Esse é o podcast do Dicas para Violinistas Ele estudou violino em Paris Como bolsista da Fundação Vitae Atual professor de violino da Unicamp Iniciou seus estudos com Marie Christine Springle E Paulo Bozizio Apresenta-se regularmente nos principais palcos e festivais do Brasil Tunísia, França e Alemanha Ao lado de artistas como Antônio Menezes Bruno Giurana E Hagay Shaham Entre 2018 e 2020 Foi professor de violino da UFMG É membro do quarteto Carlos Gomes Com o qual já lançou 4 discos pelo selo Sesc Com o quarteto Ganhou o prêmio Bravo de melhor disco erudito do ano de 2018 Atualmente lidera um grupo de pesquisas no CNPq Intitulado Grupo de Estudos de Performance de Instrumentos de Cordas E também já escreveu um livro sobre prática de quarteto de cordas A Dona Irã Reis Que prazer ter você aqui Seja bem-vindo Opa, maravilha Prazer todo meu estar aqui Obrigado aí pelo convite A oportunidade E atualmente a professor do Guilherme também, meu filho É, Guilherme Maravilha Dona Irã Vamos lá Conta pra gente como foi a sua história E como começar Com quantos anos que você começou Na verdade eu vim de uma família de músicos Meus pais são violoncelistas Do lado do meu pai Os irmãos são todos violinistas Tem um pouco de tudo O meu avô paterno Era dentista e faltista amador Insistiu que todos os filhos estudassem música E do lado materno Minha mãe é francesa E lá todos Meu avô pianista Minha avó musicóloga Então assim Era meio que inevitável Entrar na música Ali em algum momento Então quando não tinha escola A gente ia para os ensaios da orquestra Desde cedo Desde pequeno Reza a lenda Minha mãe Que diz ela A gente sempre tem que te contar um pouco Mas que desde os dois anos de idade Eu decidi que ia tocar violino E que ela chegava nos ensaios E apontava o contrabaixo É esse? Não, violino Apontava o trombone É esse? Não, violino E aí apontava o violino É esse aí E aí então Só que o meu pai Ele ao contrário do que a gente faz assim Mais habitualmente Pela vivência como músico Ele pensou assim Ah, com dois, três anos Se eu der um violino agora Vai virar brinquedo Vai se desinteressar E vai parar com isso Então eu vou segurar Para criar a expectativa O violino não ser um brinquedo Então quando eu fiz cinco anos Ele me botou em aulas de solfejo Aprender a ler ritmo e tudo Uma professora maravilhosa Chamada Marcilda Clis Que era esposa do Watson Clis Que é um serista E eu fiquei um ano com ela Aí aprendi a ler partituras Antes de aprender a ler textos E aí com seis anos Aí iniciei os estudos de violino Com a Marie Christine Springle Que é uma violinista belga maravilhosa Que mora no Brasil com 40 anos E que toca Teve uma carreira aqui no Brasil Como violista fantástica Ele tocava no quarteto Com o qual meu pai fazia parte Na época O quarteto Bessler Reis Só um parêntese Para quem não conhece O pai do Adonirão É o seu reis Sim, violoncelista Um dos maiores Melhores violoncelistas Daí hoje Sim Um grande Então o ambiente que você estava Era É Minha mãe também Era nível hard É O que é bom em vários aspectos Facilita muitas coisas E ruim em outros A cobrança Ela era bizarra Você sabe que você tem um filho na música Agora, por outro lado É um privilégio Assim, muito grande Porque eu tive acesso A bons professores cedo Então, assim É Uma boa educação musical Que ajudou bastante Né Isso é bem interessante Legal E você começou a estudar Com seis anos Então o violino mesmo Isso O violino eu comecei com seis anos Aí fiz um pouco de piano Paralelamente também Era uma opção sua Não, era a professora A professora Marcilda Botou a gente para fazer piano E eu toquei um ano Um ano e meio Algumas pecinhas E dizia a ela Que ela levava um certo jeito E aí E eu pedi para minha mãe Para parar Não queria mais tocar piano E enchi o saco dela A gente parou E passados Vinte e cinco anos Eu tive a cara de pau De jogar Na minha mãe E falou Por que você me deixou parar Mas você insistiu Eu falei Você tinha que ter insistido Enfim Injusto da minha parte Mas hoje eu sinto falta Legal Como professor Eu seria um professor Mais eficiente Se eu tivesse Toda essa possibilidade De acompanhar os alunos E dar uma outra Vivência harmônica Para eles E quando você foi Fazer aula com o Bozizio Você comentou Um dia comigo Que na época Ele não dava Muita aula para criança E você já tinha É Na verdade Quando eu tinha dez anos O Bozizio Era colega do meu pai Na UniRio Na universidade E Ele pensou de violino E ele pensou de violino E ele pensou de violino E aí Ele insistiu Com o Paulo Na época Ele falou assim Você vai dar aula Para o meu filho E o Paulo Falou Mas eu nunca dei aula Para a criança Eu não dou aula Para a criança Ele falou Não me interessa Você vai dar aula Para o meu filho E tal coisa Ficou insistindo Aí leva Eu fui lá Toquei Eu lembro daquela aula Não esqueço Toquei E aí ele Passou um monte de coisas E aí eu fui E ele sempre conta Essa história Foi o primeiro aluno Criança Que ele teve A partir daí Ele descobriu Que não era um bicho Sete cabeças Para um professor Do nível dele E ele passou A ter outros alunos Crianças Mas quando você foi Fazer aula com ele Você já estava tocando o que? Você lembra assim Mais ou menos? Ou não? Não foi do zero com ele? Não Eu já tinha quatro anos de violino Eu estava tocando Não sei Algum conselho de bivalde Eu já tinha uma certa Mas tinha Tinha assim A professora Ela era muito boa Mas ela tinha uma técnica De arco Diferente do que eu uso Hoje Uma escola Que tinha na época Então levantava Por exemplo O punho aqui A gente tinha que Eu lembro que na aula Tinha que encostar o nariz no punho Quando chegava no talão O jeito dela tocar Ela toca maravilhosamente Ela era o que mesmo? Ela era A nacionalidade dela? Belga Ah, belga Belga A irmã dela A Frances Pringle É uma solista internacional Do violoncelo Nível assim Dos maiores do mundo E ela Mesma coisa Fantástica Aí ela casou Com o Bernardo Bess É um violista brasileiro Aí veio pra cá Mas ela poderia ter feito Uma carreira E aí o Boziz Era outro estilo Essa coisa Do braço E tal E ela Ela tinha uma Uma metodologia Muito dela Eu me lembro Que ela fazia uns exercícios Que ela Escrevia no papel E tal E aí Com o Boziz Eu fui fazer Tudo aquilo que Eu não tinha feito ainda Eu lembro Estudos de CIT Deu uma voltada Pra trás Ou não Ou seguiu De onde Eu acho que Meio que seguiu Mas foi reforçando Algumas questões Aí eu lembro Assim A primeira coisa Acho que foi minha mãe Que perguntou De propósito Eu estudava lá Meia hora Quarenta minutos por dia E aí Ela Mas ela já sabia Que eu queria ser violinista Naquela época Era bem claro pra mim E aí ela falou assim Professor Quanto tempo por dia Ele deve estudar Igual falei No dia que eu estava Lá com o Gui Aí ele falou assim Quanto tempo ele estuda Hoje Estuda meia hora Quarenta minutos De jeito nenhum Se for querer Fazer profissional No mínimo No mínimo Três horas por dia Nessa fase Mas no mínimo Menos de três horas Você não volta aqui Semana que vem Aí foi assim E você começou a estudar Você mudou Você lembra de mudar esse Não teve escolha A minha mãe falou Virou regra Virou regra Eu ficava do lado Eu ficava ouvindo Eu ficava gritando Da cozinha Por que que parou? Meu pai também Ele não teve jeito E aí você Eu falo bastante Pessoal Essa coisa de estudar E tocar Estudar não é tocar Tocar não é estudar É E como que era Você lembra Você também tinha isso Ah com certeza Com certeza Sua mãe Isso aí está tocando Vai estudar Com certeza Ficar tocando Aquilo tudo Que a gente reclama Com os alunos hoje Fazia também A mesma coisa Ficar tocando E pegava repertório Que não era meu Então eu me lembro Uma vez Mais ou menos Nessa época O meu pai começou A fazer quarteto Com o Claudio Cruz E quarteto Amazônia E aí eles vinham Para o Rio Ensaiar de vez em quando Cristão de São Paulo Meu pai é do Rio A gente morava no Rio E aí eles ficavam Na minha casa Aí chegava No intervalo ali No almoço Eu descia E o Claudio Cruz Falava assim Eu estava com Doze anos Treze anos Tocando Não sei Um concerto De uma sonata De Beethoven Um concerto Mozart Uma coisa assim Aí ele falou Eu ouvi um concerto Tchaikovsky Hoje lá Aí eu falava assim Não Não fui eu Como não foi você Não Tocando Tchaikovsky Mas eu ouvi Deve ter sido Meu irmão Meu irmão Eu já vi O violoncelista E eu tentava Meter um migué No Claudio Cruz Não Você está ouvindo coisas Isso foi vocês Então assim E quando você lembra Que foi Para você Ter claro Isso aqui É estudar E você Ter conseguido Sozinho Estudar E não ficar tocando E se organizar Demorou 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 Assim Tinha um lado Bom e ruim Nesse aspecto Que eu tinha Bastante facilidade Assim Com violino Na escola também Então por exemplo Na escola Eu sempre fazia O mínimo Para passar Era aquela coisa Assim E no violino Eu tinha uma certa Facilidade Em algumas coisas Então eu deixei Defeitos De ficarem Com muito tempo Teve uma época Com o Paulo Eu fiquei com o Paulo Do Paulo Buziz Dos 10 aos 18 Nesse período Mas quando deu 14 anos Eu comecei a enrolar 13, 14 Adolescências Eu queria saber De outras coisas De tocar violão E aí E eu tinha Eu estava com Esse braço Assim Essa mão E aí Ele ficava Falando Eu lembro Que eu parei No Emperrei Na primeira sonata De Beethoven Muito tempo Fiquei enrolando Podia ter passado ela Não gostava Da sonata Aquela coisa Aquela briga É Já desmotiva E aí ele falou Olha E ele Sempre elegante O Paulo É sempre fino Nunca é grosseiro Aí ele falou assim Olha Tem muito tempo Que a gente está tentando Corrigir Essa mão Esse punho Aí Então E você Não está Né Se esforçando Tanto Assim Então vamos fazer o seguinte Eu vou te dar Mais ou menos Um mês Para você ajeitar isso Senão eu vou pedir Para você fazer aula Com o Navine Que era professor De viola Lá da Unirio E que adorava Fazer essa parte técnica Vou pedir Para você ficar lá Com o Navine Porque Eu acho Deu uma pressão E aí ele falou Para o meu pai Que eu pedi Deu um mês Para mim Um mês Uma semana Semana que vem Vai corrigir Esse negócio Não quer saber Corrigir essa porcaria Senão Deu um ultimato E aí uma semana Eu cheguei Pronto Aí eu corrigi o negócio E ele sempre conta Essa história E aí você Você começou A A sentir A evolução Quando você tinha Quantos anos Você sabia estudar Você Você amadureceu Ali Uns 16 anos Uns 16 anos Uns 16 eu senti Que Que estava na hora Mas ainda assim Eu acho Tem várias etapas Assim Que eu percebo Que eu dei pulos De maturidade Então Com 16 anos Foi um Quando eu fui morar Na França Com 18 Eu fiquei um ano Sozinho lá Estudando Eu estudava Mas aí o meu irmão Depois de um ano Veio morar comigo Estudar também E meu irmão Estudava que nem um cavalo E Estudava muito E assim E ele toca violoncelo Toca viola Ah viola Então eu estudou violoncelo Na infância E hoje toca viola É viola solista Na ópera de Montpellier Na França Toca muito bem E ele estudava muito E E eu dormia Até mais tarde Aquela coisa E ele Seis horas Levantaram Seis e meia Estava lá tocando Estava nem E a gente morava Em uma peça só Era tudo integrado E eu queria matar ele E aí eu comecei A falar Pô Vou fazer também O ambiente mudou você E o meu irmão menor Aqui Me esculachando Estudando E aí Eu comecei a estudar muito Outro pulo Significativo Não na quantidade Mas na qualidade Do estudo Foi quando nasceu O meu primeiro filho Ali eu virei outra pessoa Ali foi a maturidade Que eu tenho hoje Mudou uma chave Eu tenho que ser Fazer o melhor possível Eu tenho que ser um exemplo Do meu filho Eu tenho que Ali foi Foi muito diferente Até repensar O tipo de vida De profissional Pensar assim Eu quero Eu quero dar aula Na universidade Eu quero me dedicar a isso Foi assim Deu um Radicalmente E aí Já que a gente está falando De estudar Como é Que se deve estudar Através de repetições Não Como que é Que você poderia Dizer assim Para o pessoal Não cair nas armadilhas Faz mais ou menos assim E estudar é isso Rapaz Essa pergunta É de um milhão de dólares Eu não tenho resposta Para isso Porque Assim Existem muitos Aquela coisa De estudar devagar Fazer repetição Essas coisas Fundamental Que fazem diferente Mas Veja assim Você tem Contextos diferentes Você tem Abordagens diferentes E o que funciona Para mim Não necessariamente Funciona para todo mundo Essa é uma coisa Que eu trabalho muito Com os meus alunos Agora O O que eu acho Importante Mais do que Como estudar É por que Estudar Então assim Se você foi Repetir alguma coisa Na sua cabeça Tem que entender O por que Daquilo Qual que eu estou buscando O que é o objetivo Então assim Tem uma percepção De ouvir o que você está fazendo Bem Que nem sempre é tão claro Entender Quando errou Entender por que errou Qual foi o erro No meio daquelas notas Qual nota eu errei Qual o som Que ficou esquisito Por que que eu fiz Essa nota errada E como que eu vou Corrigir E aí Você repetir Visando aquilo Agora Estudar devagar Fundamental Assim É Nunca Nunca Pega alguma coisa Ainda Mesmo sendo uma peça Que eu toquei Mil vezes Eu vou estudar Devagar E por que Tem por que Para você explicar Porque Porque eu preciso Pensar em muita coisa No devagar Eu não consigo rápido O corpo não consegue Não é impossível Às vezes você pode Ter entendido Sim Mas o seu corpo Ainda não Tem habilidade Então assim Eu tenho que prestar atenção Na afinação Tenho que prestar atenção Na sonoridade Na troca de arco Na troca de corda No tipo de vibrato Na conexão De uma nota para outra Na dinâmica Na mudança de posição Eu penso Em tudo isso E eu Só que Aí tem um negócio Não sei se você Enfrenta isso Com seus alunos É sempre Eu falo assim Estuda devagar Aí o que o aluno faz Ele pega de manhã A peça Aí toca duas vezes lento Aí duas vezes No andamento Já mais E o dia inteiro Duas horas depois Ele está rápido E para mim Isso não funciona O devagar Ele tem que ser Por muito tempo Vários dias Assim E a chave Para ir mais rápido É quando eu Eu conseguir passar Algumas vezes A peça inteira Perfeita Naquele andamento Como se eu fosse Tocar Dar um recital Solar com a orquestra Aquilo ali Amanhã Naquele andamento Está tudo ali Tudo que eu pensei Está ali Está tudo funcionando Agora é a hora De ir um pouco mais rápido Porque o processo De acelerar É fácil Depois você alinhou Você já sabe Aqui a entrada Aí você pisa Um acelerador Isso Mas você vai fazer É aquele trabalho Preparatório Você vai subir Um prédio Uma casa Você tem um andame Você põe a fundação Você põe os andames Parece que não sai Do lugar a obra Mas o negócio Você tem a estrutura Aí está bom Vai rapidinho Normalmente Por exemplo Agora Deixa eu perguntar Para você Que você estava Dando aula Para o Gui Ele antes O terceiro movimento Você achou Que ele melhorou Como que ele fez Melhorou bastante Eu pedi para ele Fazer mais devagar E ele não estava fazendo Eu deixei ele Sozinho E ele fazia Desse jeito que você falou Que a gente já sabe A primeira página Ele fazia em 60 E o resto não Daí eu comecei a pegar E ficar do lado dele Cara Três vezes cada página Em 60 Vai 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 de novo E ele começou a ver Melhorou bastante Aí ele falou Nossa papai Olha agora Eu estou acertando Isso daqui Essa mudança Essa parte E é isso Cara Já te falei É devagar O que o aluno Nem sempre entende É que estudar devagar É o meio mais rápido É o meio mais rápido De tocar a peça De deixar ela pronta De deixar ela bem feita Você tem que pensar Numa infinidade de coisas E você não consegue Se não for assim E também você acha Que às vezes Por pedaços E não ficar tocando Do começo ao fim Ah com certeza Né Rende mais né Eu costumo fazer Aí é minha Eu vou fazendo A peça inteira Só que aí Algumas coisas Eu vou reforçando Eu vou fazendo de novo Repito E aí uma coisa Que todo mundo erra Errou uma nota Não corrija a nota E segue O problema Não é a nota Que você desafinou Mas é como você chegou Naquela nota Entendeu Às vezes foi uma mudança De posição Foi uma coisa Que não deu Você apertou a mão Alguma coisa está acontecendo Se você não identifica O que é Aí repete de antes E aí o que acontece O aluno erra Quatro, cinco vezes Acerta uma Opa Vou embora Não A proporção não está correta Então você errou bastante Reforça algumas vezes E aí o ruim É que você estuda Estuda melhor E o dia seguinte Você pega o violino E está Tão ruim quanto Então Fazer de novo E aí tem Contar com o tempo Exatamente Aí um colega Uma vez Um amigo Me explicou isso Nas sinapses Elas são construídas Dessa forma Que eu sinto assim Você está Na estaca zero Aí você fica Vários dias E está sempre Uma porcaria Você trabalha As mesmas coisas Mas com paciência Aí um dia você acorda E você já está Um nível assim Mas é porque Você fez aquilo Com certeza Aí você ficou Naquele nível Aí de novo Fica lá Vários dias Aí passou um tempo Semelhante Aí você já está Errando muito menos O progresso Não é linear Mas pelo menos para mim Vai por etapas É sempre assim E aí com 18 Então você foi para Foi para Paris Para Paris E você já falava Francês Minha mãe é francesa Ah, entendi Então eu sou bilíngue Falou Desde sempre Eu só falo francês com ela Desde sempre Ah, entendi Então por isso também Que isso ajudou A escolha Ah, com certeza A escolha Não, sem a menor dúvida Ela já te conhecia Sim Tinha família lá Não, eu tive uma trajetória Assim muito privilegiada Nesse aspecto Entendi O meu mérito é pouco No meio disso tudo Não, não Também, claro que tem Tive muitas facilidades Nesse aspecto Entendi E aí fui lá E tomar um choque De realidade, né Que aí sozinho Tinha que Não, não só a questão De sozinho Mas a outra cultura Um povo frio Um povo Como que era? O que que eram As coisas mais difíceis lá? Ah, acho que o parisiense O parisiense É um povo difícil E lá a competição É muito grande Então assim Eu já cheguei com 18 anos Eu já cheguei velho Pro que eles esperavam Então assim Fui fazendo o percurso E tal Mas assim O pessoal entra No conservatório com 13 Tocando pra caramba E tem um Eu fui estudar Com uma professora Que era muito boa Que ela foi a primeira Mulher a ganhar O primeiro prêmio No concurso Paganini Em 62 A primeira mulher na história A ganhar um concurso Desse porte, né Então ela tinha Uma técnica absurda Ela foi Espala da Orquestra De Música Contemporânea Do Pierre Boulez Durante 30 anos O Antecotampo Han Então assim Mas era uma didática Assim Militar Assim A generala Se você é bom Se o professor é muito bom Se você é ruim É porque você é ruim Então tinha um pouco O ambiente Que eu cresci O Paulo Boziz É uma exceção Nisso aí Mas em geral A Marguerite também Mas em geral Festival Você via Era uma didática Meio rude Para falar De um jeito gentil Então Esse para mim Foi um choque Na França Eu me travei Por muito tempo Porque lá era Era espancamento Assim Moral E Tem muito professor No Brasil Que era assim também Mas era Um pouco a época E Tem gente Tem aluno Para qual isso foi Importante Ter um professor Carrasco Para mim Me travou Me travou Lindamente Passei a ter medo De tocar Aí eu conheci Um outro professor Que aí Fez todo um trabalho Assim Um paralelo Assim As coisas até De autoconfiança Mesmo Isso foi Foi importante Por isso que Esse tipo De Para mim Hoje Esse tipo De De docência Rude Ela Eu acho Péssima Acho que Não E ainda É assim lá Será Lá Não Ainda tem Assim No Brasil Em alguns lugares Ainda tem Mas está Está ficando raro Assim Está melhorando aos poucos Bastante Não Está melhorando bastante Assim Eu acho que É uma outra época Assim De Uma sensibilidade Muito Pouca Para esse tipo de coisa Entendi E tem alguma história Engraçada Que aconteceu lá Quando você Cara As histórias Eu me lembro A minha memória É muito ruim Então Uma coisa Que acontece Muito É aluno Me contando Você falou Para mim Na aula Isso Eu falo Sério Que eu falei Isso Não acredito Eu esqueço Lá Lá Foi Assim Não foi Parece até Que foi catastrófico Foi legal Tive muitos Concertos Bons Tive Muita gente Muitos colegas Tocando bem Foi uma Experiência Muito boa Quanto tempo Você ficou Quatro anos Quatro anos Quatro anos Não E deu Deu um progresso Assim E foi E era Era Graduação É conservatório Ah Conservatório Conservatório Lá não tinha Era uma coisa Especialmente Focada na prática Tanto que Quando eu terminei lá O diploma Que eu tinha Não valeu Como graduação Chegando aqui no Brasil Eu tive que Meio que refazer Entre aspas A graduação Ela já Abrange mais Mais coisas Mas Lá não Era basicamente Pouca orquestra Mas tinha Muito violino Muita música de câmara E teoria Teoria Solfejo Harmonia Só que Não tinha Por exemplo Aqui é muito focado Em a carga horária Importante Lá Como eu tinha Tive uma professora De teoria Muito boa No início Por muitos anos Eu fui com ela Então eu fiz provas Que me isentaram Essas disciplinas Quase todas Fiz só Nem harmonia Fiz um pouquinho De análise O resto tudo Eu já Já fui tirando E aí quando você Voltou pra cá Você foi tocar Em orquestra Você não foi Já direto Pra Quando eu voltei Pra vida acadêmica Não Aí o Cláudio Cruz Me convidou Pra Pra ser espalda Da orquestra Ribeirão Preto Que ele era regente De lá E eu também Tinha vontade De Revalidar Diploma E tal E aí eu cheguei A frequentar um pouco As aulas da USP Lá em Ribeirão Preto Mas Acabei não fazendo Vestibular Eu fiquei um ano Um ano lá Aí entrei Pra Sinfônica Brasileira No Rio E lá entrei Eu queria A questão do diploma Pra mim Era importante E eu já estava Meio que inconsciente Querendo ser professor universitário Não estava muito claro Mas Era uma coisa Que eu gostava E aí eu voltei Pro Rio Pra fazer o Conservatório Brasileiro de Música Que é um centro universitário Apesar do nome Não sei se ainda é Mas era uma E Ao mesmo tempo Na Sinfônica Brasileira Na Sinfônica Brasileira Você ficou Quatro anos também Quatro anos Quatro anos Aí teve uma Estrada Uma reestruturação Falou bastante Na época E aí eu saí Você saiu E aí nisso aí Você foi pra UFMG? Não Em paralelo Eu entrei Em 2009 Ou 10 Na Orquestra Sinfônica Da UFRJ Que é uma orquestra Da universidade Que nem a O ZUSP Aqui com a USP Ou a UZU Com a Unicamp E aí Fiquei lá Com o SPALA Por oito anos Enquanto Eu fui fazendo Mestrado Doutorado Assim que eu terminei A graduação No Conservatório Brasileiro de Música Me convidaram Pra ser professor lá Então foi a minha Primeira experiência Assim universitária Uma universidade Particular Mas tinha Tinha uns alunos Bons Que Que ficaram Muitos anos Lá comigo E depois Entraram em orquestra Foi uma experiência Muito boa E aí fui fazendo Isso no Rio Fazendo Orquestra E a parte Acadêmica Aí Mais ou menos Em 2013 Começou o quarteto Então Acabou que Além Fora da orquestra Eu fazia Assim Minha 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 parte Artística Quase que toda Em São Paulo Fora do Rio O quarteto Tocava muito Em São Paulo Ou Curitiba Ou esses No Rio Não tanto Só um pouquinho E aí Fui fazendo isso Viajando E Ficava na orquestra Legal E o Daí Você passou Em concurso Pra UFMG É isso? Isso E de lá Você transferiu Pra Campinas Ou não? Não Fiz um concurso De novo Você fez outro concurso Fiz outro concurso Ah, porque é estadual, né? Não era federal Não era federal Mas ainda assim A transferência Não é uma coisa Tão automática Porque depende De ter vaga lá Do teu chefe Querer te liberar É uma coisa Bem complexa Não é tão automática Mas eu entrei Na UFMG Foi uma experiência Muito legal Uma universidade Bem bacana Uma estrutura Muito boa Mas eu gostava Da Unicamp Eu fiz doutorado Aqui Na Unicamp E eu já conhecia E também Pelo fato de estar Com o quarteto A gente estava Sempre por aqui Tocando em São Paulo E eu sabia Que o Wesley Já estava Pra aposentar Já um tempo Eu estava Aguardando Aí chegou Entrei Nesse meio tempo Entrei na UFMG Saiu do edital Da Unicamp Fácil Não faço Porque Fazer um concurso Pra professor É Você para a sua vida Por seis meses Tem que estudar muito Não só a violino Mas a parte teórica Tem que estudar muito E eu tinha acabado De fazer isso Porque você tem Prova Como é que é O processo? Depende um pouco De cada universidade Aqui na Unicamp É um processo Bastante rígido Então assim O primeiro dia Você tem uma prova Escrita de quatro horas Que aí sorteia um ponto Na hora Um tema E no caso Muitas vezes no edital Por exemplo O UFMG Eles colocaram Dez temas Dez pontos E sortearam um deles Mas não teve Prova escrita Aqui não tinha Essa lista Então podia ser Qualquer coisa Então sortearam Na hora Um tema Aí fez essa prova De quatro horas Aí no dia seguinte Um recital De cinquenta minutos Com Cinquenta minutos A uma hora Com Estilos diferentes Aí depois Teve uma prova De títulos Eles dão uma nota Sobre o seu currículo Aí eu tive que escrever Um memorial Antes E teve Mais uma entrevista De uma hora Que basicamente Eles fazem Várias perguntas Você tem que responder Não sei se teve Mais alguma coisa Mas isso é em quanto tempo Todo esse processo Três ou quatro dias Ah tá É Não é É uma maratona Assim E nisso Tá fazendo com outras Ah e teve uma aula Também Sortear outro ponto E aí você tem que preparar E aí você tem que preparar Em vinte e quatro horas Um powerpoint Uma aula Sobre algum tema E aí você apresenta Para a banca E aí você está com outros Concorrentes ali Outros concorrentes E todo mundo está vendo tudo Ou é tudo separado Não Toda prova é pública De universidade E todo mundo pode assistir Só não pode assistir O concorrente Que aí fica esquisito também Mas daí o cara vai depois Vai depois E fica também Uma situação O clima Então são cinco provas Para o Unicamp Foram cinco provas E estava bem concorrido Aí quando você fez? Tinha bastante gente Fazendo geralmente Esse tipo de processo Não Aí que está Porque é um processo Bem especializado Porque primeiro Você tem que ter doutorado E você tem que ter um currículo Que justifique mais ou menos E é uma maratona Então muita gente Assim Ah Quando abrir Na prática Eram quatro inscritos No final E só vieram três Quando eu fiz na UFMG Também eram tipo Nove inscritos E vieram Até que vieram assim Uns quatro ou cinco Entendi Então assim Não vem tanta gente Porque Só o fato de ter doutorado Já 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 Reduz Um pouco E orquestra Você não toca mais Graças a Deus Por quê? Por quê? Não É brincadeira Eu gosto Mas eu toquei muito tempo Em orquestra E eu gosto mais Da sala de aula A sala de aula Ela Eu tenho autonomia Para o que eu faço Na sala de aula Eu conduzo do jeito Que eu quero Do jeito que eu acho Que é melhor Na orquestra Você tem que ter Uma conjunção De fatores Para tornar aquilo interessante Então você tem que ter Uma orquestra boa Você tem que ter Todos os seus colegas Com o mesmo empenho Que você tem Em fazer um trabalho legal Nem sempre é o caso Tem gente que não está Com aquela vontade Você tem que ter Um bom maestro também Nem sempre é o caso E Eu não sei É perfil Tem gente que adora Meu pai Amo a orquestra E qualquer orquestra Deixa ele feliz Eu já Toquei Já há 15 20 anos Em orquestra E foi bom Foi importante Mas Eu prefiro A sala de aula Eu gosto De Gosto muito De música de câmera Eu gosto Da autonomia Eu gosto De ter De ter ideias musicais E conseguir aplicar Orquestra Você depende Do que Quando você é espala Você tem um pouquinho Mais de autonomia Mas ainda assim É a visão do maestro Os andamentos do maestro O pensamento dele Eu sou mais camerista Eu gosto De Ter uma certa liberdade Legal Antes de a gente falar Do quarteto Tocar com o Antônio Menezes Por exemplo Ah Foi muito legal O Antônio Tocamos Eu acho que Eu tive um quarteto Antes no Rio Que era o Gabriel Marinho Meu pai também No Donselo E eu E o Ricardo Amaro O monilista lá do Rio E a gente tocou lá Com o Antônio Uma vez Uma ou duas vezes E aí depois Com o quarteto Amazônia Eu devo ter tocado Com o Antônio Já umas 10 vezes E sempre muito bom Porque É impressionante De perto É tão impressionante Quanto Ele é um músico Maravilhoso Você viaja Ele vai Ele dá uma sugestão Tudo é musical Tudo é Lindo Então É uma experiência Muito boa Adoro Tocar com ele E as vezes Que você tocou Foi em grupo de câmara Ou não? Sim Sempre fizemos Quarteto Fizemos Muito aquele quinteto Para dois João Celso do Schubert Uma obra linda Linda Tocamos o Sexteto de Brahms Com Bruno Giurana Um violista Icônico Fizemos também O Souvenir de Florence De Tchaikovsky Com ele Algumas experiências E sempre Sempre maravilhoso Sempre diferente E as vezes Que você tocou Aqui no Brasil Aqui no Brasil Ah Com o antigo Quarteto Lá no Rio Tocamos em Berlim Com ele O Quinteto de Schubert Uma viagem Que a gente fez E foi bem legal E aí eram Trabalhos pontuais Assim Vocês se reuniam Sim Para ensaiar Ele vinha É Tinha algum concerto Ou algum festival Ele não mora aqui Não Ele mora na Suíça Mas está sempre por aqui Toca bastante no Brasil Mas aí A gente já está Em um festival E dentro da programação Está todo mundo dando aula Dentro da programação De um concerto com ele A gente fazia vários ensaios Mas assim A gente já tocou Tanto assim Algumas vezes Que a coisa já vai Assim No automático A gente A gente já ensaia O quarteto Quando a gente ensaia Antes de encontrar com ele Já O Antônio vai querer fazer assim Aqui ele vai fazer assado Aqui ele vai fazer isso A gente já conhece E o Cláudio Cláudio Cruz Que o outro jornalista Do quarteto Ele sim Já tocou muito com o Antônio Muito, muito Regeu Tocou Então ele conhece muito O Antônio De tocar Então ele já sabe Vai ser assim Vai ser assado Já vai conduzindo Tudo foi melhor Aí fica fácil Legal E o quarteto Carlos Gomes então Isso É desde quando Que vocês No final de 2013 Vamos fazer 10 anos Ano que vem 10 anos Vamos ver se a gente organiza Alguns conceitos Do comemorativo Dos 10 anos Começou com vocês Eu tinha cabelo No início do quarteto Você tem quantos anos? Eu fiz 40 agora 40 Legal E como que é tocar lá com o Cláudio Cruz então? Cara, é bem legal Que é um ícone também Do Brasil Eu conheço o Cláudio Há muitos anos Ele Eu era criança Ele ia lá ensaiar Com meu pai E aí eu tocava Para ele De vez em quando E Mas assim Era aquela coisa Ele Claro Quando você não estudar direito Corrigir Aquelas coisas E era engraçado Porque eu chegava Para ele Criança Fava assim Ah Toca o Tchaikovsky Aí ele tocava Toca o Agora o Brahms Aí ele tocava Toca a hora Estacato Aí ele tocava Qualquer coisa Eu achava divertidíssimo Ele ficava assim E as partes mais difíceis Ele ia tocando Ele ficava assim Tocando Ele Difícil isso aqui, né? Difícil, né? É muito debochado Mas aí Bom, dez anos Tocando juntos É muito fácil Hoje em dia Porque A gente toca A gente tem estilos Muito diferentes Eu e ele Individualmente, né? Mas ainda no quarteto Eu já sei O que ele vai fazer O jeito que ele vai fazer Eu já pego E o Gabriel vai tocar De outro jeito Eu já faço Uma frase com ele De um jeito Então assim Sempre foi o Gabriel também? Sempre foi Mas já teve vezes Que não era O seu pai É o violoncelo? Sim Não, a gente sempre tocou Com o Gabriel Sim Não, não E no violoncelo Sempre foi Sempre Não, sempre foi a mesma formação Quarteto Carlos Gomes Eu achei que alguma vez Eu tinha visto Não era seu pai Não, não Eles tinham um quarteto antes Que era o Cláudio, meu pai Quarteto Amazônica Só que era outra viola E outro segundo violino O Horácio, o Dalzés E o Igor Mas nessa formação Sempre os mesmos O Gabriel Eu conheço desde 2004 No Campo Jordão Tocamos juntos lá E de 2007 até basicamente agora A gente faz quarteto E já tocaram bastante Aqui em Detubo mesmo Vocês tocaram, né? Tocamos Tocamos Não foi? Não sei A Sinfonia Concertante Ah, tocamos Foi, vocês dois, né? Sim, sim Ah, o Gabriel Muitos anos tocando junto O Gabriel a gente já tem E dá pra perceber Vendo vocês lá Aquela vez que a gente tocou O Gabriel A gente tem uma comunicação Não verbal Então é direto Eu tô tocando Eu olho pra ele Eu olho pra ele No ensaio E faço assim Ah tá Ele pega e anota Na partitura E vice-versa Ele já fala Ah, vamos fazer assim Eu já sei o que A gente não precisa falar Então esses são Há muitos anos Tocando juntos E do quarteto Assim, como que é Gravar Gravar um CD Como que é esse processo É sempre estressante Estressante Por quê? Ah, porque o microfone Não perdoa, né? O microfone Ele não faz amigos Falou A é A É E ali não dá pra você discutir Falar Não, acho que o seu fato Ah, não O microfone já fala Mas assim Não, brincadeiras à parte A gente já tem assim Uma certa prática De gravação Né? Foram quatro CDs Do quarteto Mas todo mundo Já gravou muita coisa antes O Claudio mesmo Eu perdi a contagem Mas são mais de 60 CDs Ele Todo ano Ele vai falando Agora já são 65 Mas ele tem Mais de 60 CDs Que ele gravou Então assim O estúdio A gente já tem Uma certa prática Desde o início Então É sempre chato Mas é bem rápido Na verdade A gente Grava um Grava os quatro juntos Os quatro juntos A gente grava Bastante rápido A gente já Já está bem entrosado Principalmente A gente vem muito ensaiado Então a gente A gente Acaba que Não é tão Mas e tem aquela coisa De Às vezes por exemplo Ah, saiu alguma coisa Fora aqui Ah, tem que corrigir Vamos só esse ponto aqui Grava só aquele ponto Né? Para o pessoal que Às vezes não conhece Gravação Como que é Às vezes a gente olha Tão perfeito Não, é editado É editado Como é que é? Conta aí para o pessoal Eu poderia mentir Aqui Vou falar que é um take só Não, a gente Em geral Grava um take inteiro Para ter meio que Uma base De comparação E aí Vou fazer Esses primeiros Compassos Primeira sessão Meia página Três, quatro vezes E aí Tem uma parte Que não saiu Nenhuma vez Então vamos insistir Nisso aqui Vamos gravar o resto Então vai um pouco Dessa forma Mas a gente Já vai A gente tem Afinação Muito semelhante A gente A gente já Conversa muito Sobre isso Sobre técnica A gente fala muito É dez anos Dez anos Então a afinação Em geral A gente pensa Semelhante Então o processo De gravação Acaba não sendo Tão desgastante Mas nunca é Agradável E ter o quarteto Assim Como que é isso Para o pessoal Entender Por exemplo É o quarteto Carlos Gomes Mas quem paga O quarteto Infelizmente Ninguém Isso Então como que Funciona isso Não A gente tem Projetos E as pessoas Chamam para tocar Ou num festival Ou um concerto Uma série E aí contratam Vocês É Às vezes Eles têm um programa Que eles querem Às vezes Eles deixam A gente escolher Ou então Olha A gente queria tocar Se é essa peça O resto Vocês escolhem E a gente vê O que eles vão Porque hoje Hoje no Brasil Tem o quarteto De São Paulo Só que é um Fixo Tem o quarteto Que é um quarteto Remunerado Porque eles são Ah sim Não Que tem salários Isso Salário de quarteto Dois Dois quartetos Que é o de São Paulo O da cidade de São Paulo E o da UF Da Orquestra Nacional Da Universidade Federal Comunense São Também tem É São Funcionários Do quarteto Um quarteto Que existe Há também 40 anos E eles têm Um primeiro violino Muito bom O Tomás Tomás Soares Um amigo meu Ah fiz festival com ele Você fez festival com o Tomás Nossa Figuraço Cara ele toca bem Viu Tomás Toca bem Muito E é o primeiro violino Do quarteto E aí eles têm Esse emprego Maravilhoso De ser remunerado É o sonho É o sonho Um quarteto Saindo Se o nosso quarteto Se fosse depender Disso para viver A gente estava na rua Porque é um negócio aqui Outro ali Não existe muito Essa E aí vocês fazem projetos Isso Tem um CD Para fazer Uma coisa E a gente Agora Por exemplo Fizemos Duas semanas atrás A integral De Mendelssohn No Rio Era um projeto Que tinha lá Na sala de Seno Menés Então foi uma delícia A sala Maravilhosa De acústica Fantástica E aí tocamos Dez obras de Mendelssohn Em quatro concertos Só para gravação? Não Foi transmitido ao vivo Ah tá E aí Basicamente Quarenta movimentos Muita coisa Tocamos o octeto Quinteto Dois quintetos E seis quartetos Sete quartetos Que eu tenho As quatro peças Um projeto gigantesco E isso aí Tem músicas novas Sempre Ou geralmente É um repertório Grande Mas que já foi Sempre Nosso? Não Coisa nova Sempre não Mas bastante Bastante coisa nova Ah de vez em quando Uma coisa que a gente Revisita Mas em geral A gente vai Fazendo coisas novas Ou então Até Encomenda Tem uma peça Contemporânea Acabou de ser escrita A gente queria Que vocês tocassem E tem umas Que são bem difíceis Assim Teve uma que a gente Gravou Inclusive Agora No meio do ano Deve lançar Daqui a pouco Uma peça Bem difícil De juntar É Você conhece O método Suzuki? Conheço É Sim Conheço Eu não sou Não tenho formação No Suzuki Mas conheço Bastante Assim O que você acha? O que você Eu acho maravilhoso Pelo que você vê Eu acho ele Eu achei fantástico O problema do método Suzuki Ao meu ver Na nossa sociedade Como ele é aplicado É que nem sempre As pessoas têm a formação Correta Que tem que fazer filosofia Depois livro um Nem sempre isso acontece E Você Quando aplicado Em muitos projetos Ele tem A falta De um De um Dos Das bases Do Suzuki Que é A presença obrigatória Dos pais O tempo inteiro Participando E sendo ensinados Então Isso dificulta Um pouco A aplicação Agora Tem Iniciativas Que deram Que contornaram isso Com muito sucesso Eu acompanhei de perto Por exemplo A aplicação do Suzuki No Instituto Bacarelli Por um grupo É por um Um cara Genial Chamado José Márcio Galvão Que é uma simpatia E é um Trabalho Sensacional Fantástico Então lá Eles têm essa questão Os alunos Não têm acesso A um instrumento De início Não levam pra casa Só depois Ele foi achando soluções Contornando Essa questão Da família A família está presente Mas não Não do jeito Não A família não pode Entrar nas aulas Porque só entra No prédio As crianças E professores Então Eles não estão Assistindo as aulas Mas ele faz Um reforço Faz a aula Dividida assim Você vai segurando O repertório Até ele estar muito bom Enfim É genial E aí E há uma adaptação Que a gente tem Então assim O difícil do mestre Suzuki É esse É como adaptar A nossa realidade Que você às vezes Vai num projeto Aí os pais Estão trabalhando O dia inteiro Isso quando tem pai Quando é criado Pela avó Mãe Aquela coisa Então como é que faz Então tem que achar Soluções Essa é uma Muito É um sucesso Eu acho que Eu vivi isso Também no projeto Guriga Dei aula Mas o que me ajudou Muito foi ter feito Os cursos Da metodologia Suzuki De entender As habilidades De construir As habilidades Trabalhar Com prioridades Aí isso é genial Porque eu acho que Difícil Não tem muito Pelo menos Eu não sei Formação Para professor Eu não existe Nem para a universidade E em todas Na universidade Inteira Eu participei De uma formação Depois Eu entrei Na Unicamp E um professor Da faculdade De educação Brilhante O Antônio Sérgio Neite Ele falava assim Olha Ninguém aqui Teve aula Para ser professor Professor Tinha gente De matemática Ninguém Como é que vocês Chegaram aqui A gente fez um concurso Tá Mas e aí Quem ensinou Não A gente Os colegas Falando Ah Eu Tenho um professor Que me deu uma aula Que eu gostei lá atrás E eu procuro Não tem essa formação É Não tem Então eu achei Que foi muito bom Assim E eu dei aula no guri E era essa dificuldade O aluno não tinha violino Às vezes Às vezes o aluno Não tinha nem mãe Como que a gente ia Fazer o pai e a mãe Às vezes ele morava Numa casa lá De abrigo Sim Né Então Mas Eu acho que era muito bom Essa parte da técnica Né Que ninguém fala Porque o pessoal Olha o Suzuki E pensa que é um livro De músicas Não Não Aquilo é É só É Mas hoje em dia Eu tenho impressão Que tá mudando Por exemplo Lá o José Marcos Galvão Ele faz formação Do professor A Chinobo faz um trabalho Maravilhoso Eu vejo você em festival Fazendo Tem A Renata Jaffé Tem o pessoal Formando O pessoal começa A prestar atenção Que tem isso Né Sim Isso Tá aí Tem que Viver como é que faz O ensino de habilidades E prioridades Isso é fundamental Eu uso hoje Na universidade Eu trabalho dessa forma Eu 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 decido Quais habilidades eu quero Como é que eu vou formular O que eu espero Do aluno No final do semestre Eu escrevo num caderno É O caderno preto Que meus alunos tem medo E O repertório É um ponto de fundo É só É uma ferramenta E Para todas as habilidades Isso que é uma legal Tem repertório Para tudo De todos os níveis Para trabalhar Aquela habilidade Mas o caderno Tá cheio Eu posso usar O Crote C2 Mas o Cite 5 Ou O Paganini 16 É É Você pode trabalhar Você pensa em habilidades Mais do que Repertório E fica muito aquela coisa O aluno fala Ah Eu toco Mozart E você toca Beethoven Então você toca melhor Mas como Toca de qualquer jeito Então você pensar Nas habilidades Independentemente Do repertório Eu acho que isso é interessante Isso é uma coisa Que eu comecei A observar Do Suzuki De você definir Bem claramente Não o repertório Mas o que você quer De habilidades E prioridades Eu orientei Uma Co-orientei Uma Uma Dissertação De mestrado Na Unesp Justamente Do Pedro Visocas É um violista E ele é coordenador Do Instituto Bacarelli E ele quis fazer Um trabalho No mestrado Sobre Como é que O Bacarelli Adaptou o Suzuki Para a realidade De onde eles se inserem Dentro de uma comunidade E aí Eu comecei a repensar O jeito que eu dou aula Falei Cara Isso aqui é Fantástico Legal Então o método Suzuki É genial Agora Como Como que aplica Que é A limitação Que a gente tem Como é que a gente faz Aqui no Brasil Para a nossa realidade Tem que saber aplicar O que está ali Não é ensinar música Por exemplo Tem a Kate Viana O violínio instalado Do Rio Talvez você conheça O trabalho Certamente Ela me mandou Ela te mandou Então eu achei Brilhante a ideia Porque O repertório Do Suzuki Hoje talvez Esteja um pouco Descontextualizado Do que a Criança Brasileira Em alguns centros Tem acesso Então ela pegou As mesmas habilidades As mesmas coisas Em cima do folclore Que a criança conhece Ou vê Galinha pintadinha O que seja Então Ela já O ritmo Fica mais fácil A dicção Pensar em letra Isso tudo Já aproxima Eu achei o trabalho Dela fantástico Muito legal Eu nunca apliquei Porque eu não trabalho Com essa faixa etária Iniciação não é minha Mas eu acho A ideia Por trás Brilhante Inclusive Você está falando Não apliquei E como que é O professor universitário O cara que dá aula De violino No curso De bacharel De violino O que ele faz Só dá aula De violino A quem dera Então Explica isso Para o pessoal Saber como que é Porque às vezes O cara pode ter a ideia Assim Poxa A Dona Irã É 40 horas Semanais Isso Nossa Será que tem então 40 alunos Então lá Todo dia Indo para fazer aula Uma aula Fica dando aula Todo dia Não A universidade Ela é diferente De um conservatório De uma escola de música É uma coisa que a gente Demora para entender Eu demorei Tive que entrar Para entender isso Então assim Não é Um lugar que você Só vai fazer música Quer dizer Vai ser música O tempo inteiro Mas a ideia Da universidade É te fornecer Um painel De informações Muito amplo Porque dentro Do universo da música Você vai Poder fazer De tudo De tudo Então Você vai trabalhar A parte filosófica Estética Harmonia Contraponto Você tem um monte De coisas Dito isso Minha parte É violino Música de câmera Só que eu também Atuo Na pesquisa Então eu Escrevo artigos Sobre alguns temas Eu vou pesquisando Escrevo Eu oriento Mestrado Doutorado Então alunos Que estão Desenvolvendo teses Eu não estou orientando ainda Doutorado Mas em breve Toda a parte De atuação De tocar De pesquisar Estar sempre lendo Ver o que está sendo feito E também Tem algumas aulas coletivas E tem a gestão Também porque a universidade Ela é gerida Pelos próprios professores Você tem funcionários De carreira Que auxiliam Nessa gestão Mas é esperado Que um professor Também participe Então eu tenho Lá eu sou coordenador Da extensão Tudo que a universidade Conversa com A comunidade Então vamos Organizar concertos Vamos a uma mostra De cinema Não sei o que Um curso Um curso Workshop de alguém Extensão Tudo Tudo passa pela extensão Então a extensão Do Instituto de Artes Hoje eu que estou Então amanhã Eu posso estar Na coordenação De outra coisa Então assim Quarenta horas É pouco Eu acho que Dá mais que isso E o grupo De pesquisa Esse grupo De pesquisa Que a gente falou Que você O que é Um grupo De pesquisa Qual é o trabalho Que vocês fazem Como que é Isso daí Essa coisa Da pesquisa A gente pega Algum tema E vai escrever Sobre isso Em geral A pesquisa Em geral Ela parte De uma curiosidade Sua Alguma coisa Que você quer Ter mais informação Você vai ler A respeito Você vai Fazer Testes Ou então Também Às vezes Uma bobagem Que você ouve Em aula Acontece bastante Uma aula Qualquer Alguém fala Uma bobagem E eu falo assim Como acontece Ninguém é obrigado A saber Mas eu penso Essa bobagem Eu já ouvi muito Então tem uma carência De alguém Escrever sobre isso Então o grupo De pesquisa O que a gente faz No caso Eu coordeno Com outros pesquisadores E alunos De mestrado E a gente vai Desenvolvendo Algum tema A gente Vamos pesquisar Sobre isso Agora a gente está Fazendo sobre Música brasileira Então a gente Escreve sobre Algumas peças A gente também Toca Grava Tem todo um projeto Em volta disso Isso depois é publicado É publicado Em artigos Livros E organiza Algum evento Um congresso Coisas do tipo É voltado para Toda a parte Intelectual Da performance Então assim Uma coisa é você tocar E agora Quando você tem Um embasamento Mais teórico Você entende Por exemplo Sobre a obra Do compositor No estilo Como é que isso Como é que funciona isso Então é toda Essa parte mais Reflexiva Sobre a performance Entender como a gente Faz as coisas Por que que a gente faz E isso eu acho Que enriquece Como instrumentista Bacana Então ser professor Universitária É você Trabalhar Mil coisas Ao mesmo tempo E ter dois filhos Que é Outro emprego É a parte difícil Também É a parte difícil Então é o tempo todo Atendendo a mil pessoas Mil demandas E tem que parar Uma parte do dia Para ficar respondendo Um monte de e-mails Quer dizer É o tempo inteiro Trabalhando E o Que violino Que você toca O pessoal gosta De saber o violino A corda O breu Olha O meu violino É um violino Bem antigo Eu não sei te dizer O que que é Ele tem uma etiqueta De amate Mas não tem muito Cara de amate Mas assim Digamos que Eu diria Século XVIII Talvez final Do século XVII Ali Por ali Mas século XVIII Mais certamente E está com você Desde quando? Desde 2005 E é um violino Esse é o violino Principal Eu tenho outros Instrumentos Que eu uso menos E ele Pode ser italiano Pode ser alemão Mas é Porque ali Mais ou menos Na época do Stein A Marte Aquela época Mais ou menos Era tudo muito próximo Sabe que assim A região Entre Cremona E onde se fabricava Ali Os tiroleses É questão de 50 quilômetros Era tudo ali Naquela região Mas é um violino Muito bonito Muito antigo E eu gosto muito dele Casou bem O tipo de som Você tem só um violino? Hoje eu estou com Três Três Eu já tive uns Cheguei a ter cinco Seis Depois eu vi Assim Tinha uma época Eu queria comprar Eu gosto de luteria Eu gosto de De olhar fotos E no fundo Aí eu pegava Um violino Assim Que eu Apaixonava E falava Não, esse Eu vou comprar Eu vou comprar Eu ficava tocando Mas eu sempre Acabo voltando Para o mesmo E aí eu fico assim Ah, sei lá Ficava semanas Tocando com o violino Ah, que legal Aí eu pegava esse Que eu gosto mesmo Eu fazia assim Ah Calma, não é esse Aí eu guardava o outro E ficava no armário E os outros dois são quem? Aí tem um Um violino Italiano Do final Do século XIX Que eu comprei Num leilão Praticamente de graça Que veio com Dois arcos Loturcos Maravilhosos Um deles eu uso muito E estava numa sacola Assim, todo desmontado Alguém me falou Assim Ah, estou indo Num leilão de imóveis Quadros Aqui No Rio Falou assim Ah, eu estou indo lá Eu sei que tem dois violinos Quer ir lá? Não Aí eu fui Nunca tinha ido Num leilão Aí você chega lá Um pouco antes Dez minutos antes Eu cheguei Você olha Os itens expostos A sacola plástica Eu olhei O violino todo desmontado Sujo Assim Mas eu vi os dois arcos Sem crina Assim Aí eu olhei Vi Loturco Eu conheço Loturco Já conhecia os arcos dele Eu já tinha um, inclusive Falei Opa Isso aqui já vale alguma coisa Esses arcos são bons Só os arcos E eu comprei pelos arcos E aí arrematei por Três mil reais E aí depois E o violino italiano É lindo É lindo Maravilhoso Um pouquinho menorzinho E italiano O fundo inteiro Lindo violino Chamado de um Rafael Ronquim E depois eu fui ver Com o Bozizio Eu sabia Teve um Um italiano Que veio no início Do século XIX Uma companhia de ópera E ficou Porque era muito comum Na época Eles vinham Fazer uma temporada E acabavam ficando Chamado Ernesto Ronquini Que foi professor Da escola de música Que hoje é a escola de música Do ATRJ Foi professor de violino Há um tempo E ficou vários anos E esse violino Foi feito pelo avô dele Então provavelmente ele trouxe E o Ronquini Ele vendeu Ele tinha um galeano Um violino galeano Que depois o Bozizio comprou E a caixa Uma caixa linda Toda trabalhada de mármore Maravilhosa Que ele chegou a mostrar Feito pelo Rafael Ronquini O cara que fez o meu violino Aí eu tenho esse violino E eu tenho um outro Que está emprestado Com um aluno Que é um Do Antenor Gomes Que é um Lutier lá de Brasília Muito bom o violino Ele faz instrumentos Lindos E é um violino Assim que comecei A tocar violino Pouco tempo depois Meu pai encomendou dele E levou Há 10 anos Para ficar pronto Aí quando ficou pronto Eu já tinha Outro instrumento E tal E ele é de 95 O violino Ele ficou Não É Talvez não 10 anos Mas ficou um tempo Ele demorou E hoje eu estou com esse Três violino Antigamente eu tinha mais Aí depois eu fiquei com dó Os violinos parados Eu tinha um violino Maravilhoso Que eu vendia para o Tomás Quando Era um violino Muito bom Mas eu E tinha até papel E tal Mas eu não Eu não usava Eu acabo usando Sempre mesmo E o violino parado Ele vem Né É E foi na época Que eu comprei minha casa Eu precisava de dinheiro E o Tomás adorava instrumento E o instrumento eu ouvia Agora no Rio Eu toquei com ele E está tocando super bem Porque está dando o carinho Que o instrumento precisa Aí o instrumento é outro Vai estar um violino maravilhoso Que sempre teve o potencial Mas precisa de alguém Que dê aquele carinho Né Senão Eu tenho essas coisas Legal Corda que você gosta Que você usa Ah, eu não tenho muita Friscura com corda não Eu desde criança Eu toco com cordas dominantes E funciona super bem Elas são Ótimo Não são as mais luxuosas E elas são bem Eu tentei um tempo Nesse meu violino Usar Eva Pirazzi Estava na moda Achei horrível Ficou Ficou um som anasalado No meu violino tem Esse violino que eu toco Ele tem um timbre Mais escuro Mais denso e escuro É o tipo de timbre Que eu gosto Que se aproxima até Por exemplo Quando eu toco com o Gabriel A gente grava Às vezes assim Confunde até um pouco Dependendo da região Assim Dá a impressão Que é o mesmo instrumento Então é um tipo De som que eu gosto E essas cordas Muito brilhantes Hoje em dia Pra mim não funcionam A dominante Funciona muito bem Legal É E breu Ah é breu também Cara Eu não Sabe Funciona só bem Tá bom Aí tem Tem um breu Que O Gabriel usava Lá em 2008 Foi pra Berlim Ele Ele sempre falava Do breu O meu quebrou Eu falei Ah me dá isso É Pirastro Schwartz Que ele é bem forte Pirastro preto É um preto É E aí eu comprei Chegou Desde então Tá funcionando Quero trocar E um breu Dura quanto Mais ou menos Pra você Você sabe dizer Cara 20 anos É durou muito É É só não quebrar É É isso que eu falo Com o pessoal Pessoal diz Ah mas um breu 120 130 Fala cara Mas quantos anos Vai durar Sem brincadeira 20 anos Mas é assim Eu sou meio maníaco Sou meio chato Então eu peguei o breu Eu ponho a caixinha aqui Eu passo o breu Acabei No mesmo instante Eu fecho ele Ele tem aquele paninho E ponho na caixinha Virado pra espuminha Fecho e ponho na caixa Eu tenho essa Eu já quebrei muito o breu Quando criança Porque é assim que ele dura um pouco Se você quebrar Exatamente Se você não quebrar Então mas é É um hábito É um reflexo Meu breu Ele sai da caixa É usado e volta imediatamente E já põe de volta na caixa Dentro do case Ele não fica ali dando sopa Aí ele dura 20 anos É E tocar De espaleira Sem espaleira O que você acha? Eu já toquei das duas formas Eu Eu Teve uma época É Agora você toca com Agora eu toco com Mas é porque Sim Eu toquei muito tempo sem Inclusive no quarteto Eu toquei É O negócio de tocar sem espaleira É que você tem que ter assim Você tem que saber fazer Você tem que encaixar o ombro De um jeito correto Não é simplesmente fazer Botar Você tem que ter um O Cláudio me ajudou muito Naquela época Porque ele tocava sem Quando a gente começou o quarteto Ele também Vai e volta E aí Tem um Antiderrapante Que você põe embaixo Um negocinho Para o violino Não ficar deslizando E aí Teve um Conselho do quarteto Que eu descobri Depois que o pezinho Da minha espaleira Estava quebrado Mas não parecia E eu estava tocando Um concerto longo E tinha um solo De segundo violino Longo E no meio do solo A espaleira Caiu E aí Começou a ficar Aquele som E eu fiquei O resto do movimento Todo tocando Sem Mas com a espaleira Meio aqui Foi horrível Uma página E aí Eu botei De volta E eu fiquei pensando Falei Pô Cláudio Estou querendo Deixa eu ver Esse paninho Que você usa Eu já observei Como é que ele fazia Eu sempre observo Ele tocando E os colegas também E aí Eu falei assim Ah Eu estou pensando Em tocar sem Aí ele falou Cara Eu acho muito bom Ele estava Numa fase Sem espaleira Hoje em dia Ele já faz O tal Com ela Ele falou assim Não eu acho muito bom Eu acho Uma definição genial Ele falou Veja você A espaleira Você coloca Tem dias Que o violino Encaixa E está Maravilhoso E tudo sai Parece que nasceu ali E tem dias Você coloca Você não acha E está uma porcaria E sem espaleira É sempre uma porcaria Mas é sempre igual Mas é sempre igual Aí eu achei genial E aí toquei Há dois anos E depois de um tempo Eu voltei Porque Aí Coisa na minha cabeça Eu achei que Eu podia relaxar um pouquinho Mais o vibrato do primeiro dedo Com a espaleira Só por isso Eu achava que eu vibrava ok Mas eu queria ele mais relaxado ainda Aí eu botei a espaleira E uso desde então Mas assim Fez sentido Fez sentido Mas depende muito Acho também do biotipo Eu virava bem Eu tenho um pescoço relativamente grande Mas tem alunos Com o pescoço muito grande Aí fica Fica mais difícil Acho que depende do Mas dá para fazer O pessoal fazia antigamente Então não tem motivo Para não fazer Acho que é muito de cada um Legal Suas redes sociais então Para o pessoal Paz Que quer te acompanhar É um negócio bem parado Eu posto pouco Eu posto mais coisas Relacionais Você estava no Instagram Só Instagram Só Instagram Arroba a Doniran Aí tem um H no meio Uma pegadinha ali Arroba a Doniran É só isso Maravilha Eu não sou muito Muito de 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 internet Doniran Obrigado mais uma vez Foi um prazer Prazer é todo meu